Olá, estamos aqui em São Paulo, na Unicamp, vamos falar um pouquinho, nessa edição agora estamos falando um pouquinho sobre a web, sobre trabalhos com internet, e nós vamos falar agora com um pouquinho o professor Marcelo Busato. O professor Marcelo Busato é da Unicamp e ele fala sobre letramentos digitais, e a gente vai entender o que é isso, que linha é essa. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Leila, prazer estar aqui. Então, professor, o que seriam esses letramentos digitais, o que são esses letramentos digitais e como surgiu, como que isso aconteceu? Então, eu entrei nesse assunto e quando eu fiz mestrado, final da década de 90, e aí o termo que se usava era Electronic Literacy. Letramento já é uma palavra recente, acho que conhece a história do conceito, e se falava muito, e ainda se fala, fora dos círculos mais especializados, em alfabetização digital. Então, uma primeira aproximação do que seriam letramentos digitais é essa da alfabetização digital, que é uma metáfora para explicar, para designar a capacidade que as pessoas teriam que ter, para lidar com dispositivos do tipo computador, celular, etc. Então, como qualquer... Se você for pensar em letramento geral, você tem aí vários enfoques, várias maneiras de trabalhar com esse conceito, várias linhas e tal. Você tem lá uma linha mais, digamos, psicolinguística, mais cognitiva, você tem uma linha mais voltada para letramento, entendido como prática social. Eu trabalho com letramento digital nessa linha, seria aí equivalente, mais ou menos, ao que a gente chama aí de modelo ideológico do letramento, os novos estudos do letramento. Então, você vai encontrar muitas definições e muitas abordagens desse fenômeno. Algumas não vão chamar de letramento e as que chamam, vão carregar consigo a concepção de letramento que elas trazem antes de pensar no que seria o digital. Então, o segundo problema que é, o que define um letramento digital como digital? Então, você pode amarrar de algumas formas. Alguns estudiosos vão pensar, bom, a presença de um dispositivo digital no evento de letramento é o que diz que aquilo é digital. Eu trabalho com uma ideia um pouco mais ampliada. Eu penso assim, letramento digital é letramento hoje. Na verdade, a gente nem precisaria muito, se não fosse a necessidade de organizar os trabalhos que a gente faz institucionalmente, dentro de linhas e diárias, a gente nem precisaria falar que o letramento é digital, porque o letramento hoje, nas, digamos assim, sociedades standard que a gente estuda, já é digital. Mesmo que não tenha computador, aquilo que você está fazendo ou foi motivado por alguma coisa em que o digital está envolvido, ou vai ser distribuído digitalmente, ou de certa forma vai ser olhado, avaliado, em contraste com o que aquilo seria se fosse feito no computador. Então, basta sair em uma fila de padaria, começa a demorar, você fala assim, pô, mas também o cara não tem nem computador. Ou, ah, fulano de tal, eu preciso falar com fulano, vou mandar uma carta, pô, se eu pudesse mandar um e-mail, esse cara é... Então, mesmo que você não participe, que não tenha um computador naquilo que você está fazendo, de certa forma o digital é o fator, assim, do letramento novo e que passa até a definir o que é de fato letramento e o que passa a ser analfabetismo, né? Então, ou falta de letramento. E isso tem mil implicações. Então, no mestrado, eu comecei aqui a trabalhar com isso aqui na Unicamp, orientado pela professora Denise Braga, eu estou tentando falar agora como é que isso se insere na linguística aplicada, né? É com aquela... com o problema dos computadores chegando na escola no final dos anos 90, continuam chegando, né? Muitos já chegaram e continuam encaixotados, mas enfim. E você ter professores muito letrados nos seus... em outros gêneros, né? Em outros tipos de texto, e tendo que se haver com esse computador que chega e de repente se sentindo... como é que é? Iletrados, né? De repente foi isso que eu fiz no mestrado. De lá pra cá, que vocês já falaram 10 anos, né? Muita coisa se faz. No Brasil a gente tem muitas pesquisas na área de linguagem e tecnologias que abordam questões de letramento. Como eu já expliquei, são conceituações diferentes de letramento que as pessoas usam. Agora, eu não sei se eu gostaria que eu falasse em particular do que é a minha trajetória ou do nosso grupo aqui da Unicamp. Sim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que está aqui na Unicamp e como que isso foi abrindo, inclusive, pro Brasil, né? Que hoje a gente tem uns nichos aí já no Nordeste, em algum lugar, ainda tem muita coisa ainda meio tímida acontecendo, mas como que esse tema tem provocado, inclusive, discussões muito amplas, não é verdade? Bom, a questão do computador, da tecnologia, não tem um dia que você abre o jornal e não tem uma questão de destaque em cima disso. Na educação, então, é duplamente saliente. Tem todas as discussões em torno de educação à distância, etc. Agora, isso não é um movimento irradiado de um centro para outro lugar no Brasil, não. Até onde eu sei, talvez fosse legal a gente conferir com pesquisadores, inclusive os que me formaram. Mas esses interesses pelo problema ou lugar da tecnologia digital nas práticas de ensino e nas práticas de leitura e escrita, ele vem de vários lugares do Brasil até simultaneamente. Você tem aí precursores. Você tem, por exemplo, a professora Vera Menezes, em Minas Gerais, que começa a trabalhar com isso, formar pessoas, inclusive, pensando o ensino de língua estrangeira via computador ou apoiado em computadores, etc. Essa é uma das linhas que muita gente começou a pesquisar por aí. Tem gente que trabalha com, por exemplo, linguagem em ambientes de trabalho, então isso começou também a ser relevante. Muita gente trabalhando com a questão do computador na escola, então, como formar professores na graduação ou professores em serviço para trabalhar com o computador, com softwares educacionais, etc. E começou em vários lugares do Brasil ao mesmo tempo. Eu vou, certamente, me esquecer de alguém importante aqui, mas só para citar a abrangência disso. Então, você tem, em Minas Gerais, gente trabalhando, aí pessoas importantes. Eu acho que a professora Vera Menezes, tem a professora Carla Coscarelli, outros professores ali, muitos até ligados ao FALI, que é aquele grupo da UFMG, que estuda letramento, muito tradicional, muito forte. No Nordeste, você tem o professor Luiz Antônio Marcuschi, que abordou isso com uma certa consistência, e colegas como o Antônio Carlos Xavier. Em Minas Gerais, também tem a, se falar da Ana Elisa Ribeiro, que é uma pesquisadora jovem, também, mas que também já é muito engajada nesse tema. E você vai ter, no Ceará, tem o Júlio César Araújo, né? Você tem gente estudando isso. Na Unicamp, o começo de tudo foi com a professora Denise Braga, dentro da linguística aplicada, né? Na linguística e na teoria literária também há muitos estudos, mas com outros enfoques. Daí eu fui, acho que o primeiro discípulo da Denise, cuja dissertação abordou letramento digital, né? Mas de lá pra cá, muitos colegas também trabalham, e dentro aqui do nosso departamento, a área vem crescendo, e pesquisadores que estavam em língua materna, por exemplo, né? Passaram a integrar também em linguagem e tecnologia. Por esse motivo que eu acabei de dizer, porque letramento hoje envolve tecnologia. Então, não dá pra pessoa dizer, ah, eu vou estudar língua materna, mas computador não me interessa. Mesmo que ela não tenha interesse. Não é o caso, as pessoas têm interesse, né? E algumas iniciativas que são, assim, particularmente recentes e que são interessantes, como, por exemplo, novos cursos na área de letras linguística, linguística aplicada, etc., que começam a tentar formar a gente, por exemplo, para os processos aí de editoração, etc., que envolvem essas tecnologias, e mesmo pro design de interfaces hipermediáticos. Isso é uma das coisas que estão acontecendo aqui na Unicamp, né? Existe uma iniciativa do IEL, é um projeto, não sei, a gente não sabe ainda se vai se efetivar, está em tramitação. E o Instituto de Computação, um grupo de professores daqui, eu cheguei, esse projeto estava andando, eu conheço o projeto, mas não sou responsável por ele, né? Mas a professora Inês Senhorini e Maria do Cavalcante se juntaram com um grupo de professores do Instituto de Computação e estão tentando fazer um curso interdisciplinar, porque a gente vê, está cada vez mais claro, que linguagem e tecnologia hoje não são coisas que a gente pode olhar e separar. Então, letramento digital é apenas um dos conceitos, digamos assim, onde você vê claramente que essa intersecção é problemática e merece pesquisa. Mas linguagem e tecnologia, que é o conceito mais amplo, tem sido um motor de interesse, de desenvolvimento de pesquisa na linguística aplicada no Brasil há muito tempo, em muitos lugares. E uma coisa que eu acho interessante citar, acho que até valeria a pena vocês conversarem com a professora Vera sobre isso, é que recentemente foi criado um grupo de trabalho na Ampol, focado na questão de linguagem e tecnologias. Então, os pesquisadores todos que estavam dentro do GT de linguística aplicada, ou até em outros GTs ou fora da Ampol, mas que trabalham com isso, então estão se articulando para, pelo menos, dialogar mais no sentido de saber o que a gente já pesquisou, o que falta a gente ver, que questões são interessantes, um pouco poder fazer esse levantamento de como é que historicamente isso aconteceu nos diferentes lugares onde foi surgindo, e que objetivos conjuntos a gente pode ter dentro da linguística aplicada para essas questões particulares. Acho que eu resumi. É verdade. Nossa, a gente agradece. Obrigado. 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 Obrigado.